e essa mãe do céu a boinha é uma hora pessoal e eu falei para vocês a joaninha grande abri ela pelas costas por tela inteira e para mim vocês lambaria o suficiente para tá fazendo aquele fritinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí galera que curte o canal Paredes da Pesca, bora pescar galera, estamos aqui ó, na beira do rio fazer mais aquela pescaria top de barranco, faz tempo que eu não venho nesse local, era um local muito bom pegar lambari pessoal, hoje eu vou estar pescando só com varinha de mão, não vou deixar nada na espera, eu trouxe aqui também o meu mulinete com a isca artificial, que eu vou estar batendo nas lagoas que tem aqui e arremessando nas beiradas do rio para ver se pega alguma traíra, mas não vou pescar, fazer aquela pescaria de espera, sim pescaria com varinha telescópica, com miçanga e vou pescar também com as varinhas telescópicas que estão as duas ali já no chão, minhoquinha está aqui, está aí minhas coisinhas montadas, faquinha do meu amigo Vilmes, cadeirinha da Portable Style, vou estar jogando aqui um pouquinho de trato para estar chamando os peixes e agora bora começar a nossa pescaria aí, quem não for inscrito se inscreva, curta, compartilha e deixa aquele like e bora começar a pescar a isca como sempre, a minhoca, uma isca universal, vamos ver se a gente leva sorte, está bem baixo hoje pessoal, quase já, saiu o primeiro hein, nossa o primeiro, aqui é um lugar muito bom pegar esses lambari pessoal, ó a miçanguinha agora, está na mão, garantiu um fritão hein, antes a câmera não ligou pessoal, não sei o que acontece de vez em quando, não sei se vai ficar apertando da hora em cima para ligar e desligar, vou mostrar para vocês aqui, eu peguei mais uns, ó, aqui está mais um, vou pegar, deixa eu levantar, não é igual a colocar peixe aí, olha aí ó, Ah, não escapou, tinha vindo dois na miçanguinha, vou ligar a câmera aqui para mostrar para vocês, não escapou, mas está bom. O que está atrapalhando mostrar a fisgada é o vento, ó, agora mesmo o vento deu uma diminuída, mas tem hora que está impossível pessoal, eu peguei mais uns, já coloquei ali dentro ali ó, o meu pulsar, só que tem hora que o vento vem assim ó, muito forte, é complicado aí para você fazer a pescaria, para você filmar a fisgada e o lambari, a gente muitas vezes não sabe a hora que ele vai entrar né, que nem agora eu estou só na miçanga. Aí a hora que o vento dá uma diminuída, dá para a gente pegar e mostrar alguma coisa, mas se não é bem complicado. Olha aqui né, agora já não beliscou, ó, mas muitas vezes a câmera fica muito tempo ligada. Nossa mãe do céu, ai boinha. Pô da hora pessoal. Rapaz, faz tempo que eu não pego uma desse tamanho, viu, tomara que não escape. E eu vi que os lambari deu uma diminuída, olha que beleza, olha que joana bonita, na varinha telescópica, manzol lambarizeira, não é para o frito. Pessoal, teve uns aí que eu nem filmei, que nem eu falei para vocês, gravar o tal da pescaria do lambari com vento é complicado, mas a gente pegou uns aqui ó, pegou essa joaninha bonita, e eu vou estar limpando, né, e vou fazer um fritinho na beira do rio aqui, e torcer para esse vento pegar e dar uma diminuída pessoal, para a gente continuar pescando um pouco, ó. É complicado pescar assim, ainda mais o lambari, né, é bom pescar o lambari quando a água está bem paradinha, mas está aí ó, saiu um fritinho já. Eu tirei a joana, que ela é grande, e mais seis lambari para mim é o suficiente, ficou mais uns seis lá dentro ainda, que eu vou ver se eu pego uns para levar para casa. Mas está aí ó, para mim é o suficiente. Gente, eu vou limpar aqui, não vou mostrar o processo para vocês, né, está limpando, que vocês já sabem como é que é, faquinha aqui do meu amigo Vilmes, vou tirar esse cama aqui, mostrar para vocês. Eu tirei a joana pessoal, e seis lambari, para mim é o suficiente, entendeu, para fazer o frito. Deixei mais uns lambari lá dentro guardado, quero ver se eu pego uns para levar para casa. mas está aí ó, para a joana e esses lambari aí ó, para mim é o suficiente, porque a joaninha ela é grande. Esclamar eles aqui, abrir, limpar, fazer aquele tempero, e fazer aquele chiadão para vocês aí. Beleza? Que nem eu falei para vocês, a joaninha é grande, abri ela pelas costas, fritei ela inteira, e para mim os seis lambari é o suficiente para estar fazendo aquele fritinho. E aí E aí E aí Vamos lá. Sal a gosto. Todo peixe eu gosto de fritar. O certo é você passar ele, pegar peixe por peixe e passar na farinha de trigo. Mas aqui não. Está na beira do rio, não precisa de muito luxo. Só jogo aí por cima o trigo e mexe com a mão mesmo e já era. Enquanto isso a nossa gordura já está lá. Cadeiras, link na descrição. Facas, contato na descrição. Olha os lombares lindos, olha como é que está pessoal. Preciso tirar o limão lá, vou entrar aqui dentro do mato aqui e vou ver se eu acho um pé. Por aí. Mas olha aí. Está fritando a viana. Daquele jeito, olha que vista. Já terminei meu frito aqui, olha para vocês verem como é que ficou. Fiquei atrás de limão ali. Não achei. Vou sentar aqui na minha cadeira, utilizar minha mesinha. Vou sentar de frente para o rio, né? Espera aí. Olha aí. Ah, faltou aquele mãozinho rosa, né? Não achei. Mas está bom. Servidos? Pensa no ventinho chato, viu? E o vento frio. Olha. Hum. Olha a nossa joana, pessoal. Hum. Olha. Olha a carninha. Que branquinha. Olha. Hum. Hum. Top. Top. Faça, pessoal. Faça. Aproveita a vida. Eu vou comer os meus peixes aqui. Vou ver se eu dou mais uma pescada. Ver se eu pego mais alguns lambari para levar. Mas com esse vento é bem difícil, viu? Ó. Ó. Vamos ver se a gente garante uns para levar, viu? Mas está bem, bem difícil. Uns 15 minutos eu estou tentando aqui. Primeiro que saiu, eu já ajeitei a metade das coisas lá. Até para eu bater isso que é artificial na lagoa. Está complicado, ventando demais, demais, demais. Nem que ele vento foge daquela pareadinha de um, dois minutos e ali a pouco começa de novo. Isso aí é mais um. Se a gente consegue pegar pelo menos uns, uns 10 aqui. Já estava, estava bom para levar já. Ajeitei tudo aí, ó. Já na mochila. Tudo organizado, tudo certinho. Vou tentar bater uma aí para uma lagoa que tem aqui do lado. Mas acho que não vai sair nada não. Não peguei mais nenhum, pessoal. Tentei mais uns 40 minutos. Joguei um monte, trato um monte de ceva aí. Mas é o vento que eu falei para vocês. Vem, vai, vem, vai. Tem hora que aumenta e bem ruim. Eu achei que eu ia fazer a festa no bari. Começou bem. Vai ser um fritinho. Vou bater uma artificial ali. E vamos ver. Quem sabe, não há sorte aí. Entra alguma coisa. Beleza? Esse vento atrapalha bastante até a ação da isca. Eu estou com uma top gun. Ultimamente ela estava sendo, está sendo a matadeira na pesca de traíra. A lagoa também baixou bastante. E um vento frio, um vento gelado. Tem uma outra lagoa ali também para bater. Mas nem sei se eu vou bater lá também, pessoal. Vou falar bem a verdade para vocês. É a lagoa onde que os boi atravessam dentro. Mas, pescaria foi essa, né? A gente veio para Berdovil. Ultimamente não estou pescando mais na espera. Porque não está compensando. Vocês podem ver que a gente está... É isca uma isca, outra isca. Dois, três tipos de isca aí top. Isca riva e não está entrando nada. Depois que surgiu a barragem aí, ficou complicado, pessoal. Ficou complicado. Os mandinhos sumiram. A Joana sumiu. O que o salvo a gente de vez em quando é um cará. Uma tilapinha, um lambari. A Joaninha aqui. São só as pequenas também. E a artificial que de vez em quando entra uma traíra. Beleza? Queria agradecer a todos vocês. Que Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. E a pescaria hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. É nóis! E aí... E aí...